Você já ouviu histórias de crianças que dizem saber o que vai acontecer antes mesmo de acontecer? Ou aquelas que descrevem com detalhes eventos que ainda não ocorreram? Isso é só imaginação? Ou há algo mais profundo em jogo? E se essas experiências forem pistas de que o tempo, como o conhecemos, não funciona exatamente da maneira que pensamos? Hoje, vamos explorar como essas habilidades misteriosas podem ser mais do que coincidências e revelar um segredo oculto sobre a natureza da realidade e da alma. Prepare-se para uma jornada fascinante e desafiadora, onde o inexplicável se torna o centro de nossa reflexão. Quando pensamos no tempo, normalmente o imaginamos como uma linha reta. Passado, presente e futuro, em sequência. No entanto, há algo nas histórias de crianças com pressentimentos que desafia essa lógica. Algumas parecem descrever eventos que ainda estão por vir com uma precisão que nos deixa intrigados. Como isso é possível? A explicação pode estar em como as crianças vivenciam a realidade. Diferente dos adultos, que carregam crenças e condicionamentos sociais, os pequenos têm uma conexão mais espontânea com o que chamamos de intuição. Elas ainda não foram completamente moldadas pelo pensamento linear, o que permite que seu campo energético, essa vibração sutil que nos conecta com dimensões além do físico, seja mais receptivo às informações que existem fora do tempo cronológico. Esse fenômeno, que muitos classificam como uma forma de premonição, pode estar ligado à maneira como a consciência interage com o fluxo do tempo. Há teorias, tanto espirituais quanto científicas, que sugerem que o tempo não é uma linha, mas sim um campo. Imagine-o como um oceano, onde cada onda representa um momento. Passado, presente e futuro coexistem. Algumas almas, especialmente as mais jovens, conseguem mergulhar nesse campo e trazer informações que ainda não foram manifestadas no plano físico. As experiências de crianças com esse tipo de percepção não são raras. Pais relatam que seus filhos dizem frases como isso vai acontecer amanhã ou descrevem detalhes de situações que ainda não viveram. Muitas vezes, esses relatos coincidem com eventos futuros, algo que desafia nossa compreensão lógica. Mas por que isso acontece mais com crianças? A resposta pode estar na pureza de seu estado emocional e espiritual. Crianças tendem a vibrar em frequências mais altas, livres de pesos como traumas e emoções negativas que bloqueiam a energia em adultos. Essa leveza vibracional permite que elas se conectem mais facilmente com camadas mais profundas da consciência coletiva. Um reservatório de informações que transcende o tempo. Agora, considere o impacto disso no plano espiritual. Se as crianças podem acessar o futuro, o que isso nos diz sobre a alma? Será que todos nós, em algum nível, temos essa capacidade adormecida? E o que acontece quando crescemos? É possível que os traumas e condicionamentos nos desconectem dessa habilidade inata, criando um véu entre nós e essas informações que, aparentemente, flutuam fora do tempo? Ao entender o impacto das emoções e dos bloqueios, começamos a perceber que o que essas crianças vivenciam pode ser um lembrete do potencial humano. Não seria essa habilidade uma espécie de bússola espiritual, que aponta para verdades maiores sobre nossa existência? No final, essas experiências nos convidam a refletir. Se o tempo não é uma linha reta, será que podemos aprender a navegar nele como essas crianças parecem fazer? A resposta pode estar dentro de cada um de nós, esperando para ser redescoberta. Ao mergulharmos mais profundamente nesse mistério, percebemos que o tempo pode ser muito mais uma percepção do que uma regra universal. As experiências dessas crianças sugerem que, em algum nível, todos temos a capacidade de acessar informações além do aqui e agora. Mas como isso funciona? E por que algumas pessoas, especialmente crianças, parecem fazer isso de forma tão natural? A resposta pode estar no que chamamos de campo energético da alma. Cada ser humano possui uma vibração única, uma espécie de assinatura energética que se conecta ao universo em múltiplos níveis. Esse campo é sensível, fluido, e funciona como uma ponte entre o mundo físico e as dimensões espirituais. Em crianças, esse campo energético ainda não foi fechado por crenças limitantes, medos e bloqueios emocionais que se acumulam com o tempo. É como se elas tivessem uma janela aberta para outras realidades, acessando informações que adultos muitas vezes ignoram. Quando sentimentos como medo, raiva ou tristeza são acumulados ao longo da vida, eles criam nódulos energéticos que dificultam essa conexão. Esses bloqueios atuam como barreiras que nos impedem de perceber o que está além da superfície do presente. Já as crianças, ainda livres desses bloqueios, conseguem manter sua vibração em níveis mais elevados, permitindo-lhe sintonizar o que está fora do espectro temporal. Essa sensibilidade infantil ao tempo pode ser vista como uma expressão de uma sabedoria maior da alma. A alma, sendo eterna, não é regida pelas mesmas leis que governam o corpo físico. Em sua essência, a alma não conhece a separação entre passado, presente e futuro. Em vez disso, ela vive no agora eterno. Uma visão que é sustentada por diversas tradições espirituais, e curiosamente, também ecoada por estudos avançados em física quântica. Um conceito fascinante para explicar essas percepções é a ideia de que a consciência humana pode atuar como uma antena. Assim como uma rádio capta diferentes frequências dependendo de sua sintonia, nossa mente pode captar informações do passado e do futuro dependendo de nosso estado vibracional. Crianças, com sua pureza e curiosidade natural, estão constantemente sintonizadas em frequências que escapam aos adultos. Mas o que isso significa para nós? Será que essas habilidades são um lembrete de que todos temos a capacidade de acessar essa sabedoria maior? E como podemos cultivar isso em nossas próprias vidas? A resposta começa no cuidado com o campo energético. Práticas como meditação, respiração consciente e introspecção podem ajudar a dissolver os bloqueios que acumulamos ao longo dos anos. Além disso, devemos nos perguntar, será que nossas próprias emoções estão obscurecendo essa capacidade inata? Quando permitimos que pensamentos negativos dominem nossa mente ou que experiências traumáticas permaneçam não resolvidas, estamos diminuindo a intensidade dessa antena espiritual. A questão central é, como podemos reverter isso? Ao entender o tempo não como uma sequência, mas como uma rede interconectada, começamos a ver nossas emoções e bloqueios como algo que pode ser transmutado. E talvez, ao fazer isso, possamos recuperar essa conexão intuitiva que parece tão natural para as crianças. Afinal, a capacidade de perceber o que está além do presente não é apenas um dom, é uma lembrança de quem realmente somos. Agora que entendemos como as crianças podem acessar o futuro por meio de sua pureza vibracional e conexão com o campo energético da alma? A grande pergunta é, como nós, adultos, podemos nos reconectar com essa habilidade? Será que é possível reabrir essas portas espirituais e enxergar o tempo como uma dimensão flexível e acessível? Primeiro, precisamos compreender que recuperar essa conexão não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo que exige dedicação, autoconsciência e práticas que elevem nossa vibração. E mais importante, exige que enfrentemos nossas próprias sombras. Nossas emoções não resolvidas, como medos antigos, raiva reprimida e mágoas profundas, são como âncoras que nos prendem a uma percepção limitada da realidade. Para nos libertarmos, precisamos aprender a acolher essas emoções e transformá-las. Um dos caminhos mais eficazes para isso é a prática do perdão profundo. Não se trata apenas de perdoar os outros, mas também de perdoar a si mesmo por escolhas ou momentos que possam ter gerado culpa ou arrependimento. Quando liberamos esses pesos emocionais, começamos a criar espaço para que nossa energia flua novamente e nossa antena espiritual se torne mais clara e receptiva. Outra prática poderosa é a limpeza energética. Isso pode ser feito por meio de meditação guiada, onde você visualiza uma luz radiante limpando e fortalecendo seu campo energético. Imagine essa luz dissolvendo bloqueios e restaurando sua conexão com a dimensão da alma, onde passado, presente e futuro coexistem. Esse tipo de visualização, realizado regularmente, pode ajudar a criar um estado vibracional que permite acessar informações além do presente imediato. Além disso, o cultivo da presença no agora é fundamental. Paradoxalmente, é ao nos ancorarmos no momento presente que conseguimos acessar dimensões além do tempo. Quando estamos totalmente presentes, nossa mente se aquieta, e começamos a perceber sutilezas que antes passavam despercebidas. Muitas vezes, é nesse estado de quietude que surgem insights, intuições e até mesmo vislumbres de possíveis futuros. Agora, vamos explorar a dimensão espiritual dessa conexão. Quando acessamos o tempo como um campo interconectado, não estamos apenas olhando para o futuro. Estamos nos alinhando com o propósito maior de nossa alma. Esses momentos de intuição ou premonição podem ser vistos como a linguagem da alma, nos guiando na direção de nosso verdadeiro caminho. É como se essas informações fossem lembretes sutis de que há algo maior em jogo, uma dança cósmica que transcende a lógica do mundo físico. Mas, e quanto às crianças que ainda demonstram essa habilidade de forma tão natural? Elas nos ensinam que a vida é cheia de mistérios que ainda estamos começando a compreender. Cada história de uma criança que prevê o futuro ou sente o que está por vir é um convite para olharmos para dentro e nos perguntarmos o que estamos perdendo ao deixar nossa intuição adormecer. Para aqueles que desejam redescobrir essa conexão, a mensagem é clara. Invista no autoconhecimento. Pratique o silêncio interno. Observe suas emoções e dedique-se a curar suas feridas. Ao fazer isso, você começará a acessar uma sabedoria maior. Aquela que não está presa ao tempo linear, mas que vive na eternidade da alma. Finalizamos com uma reflexão. O que você faria se soubesse que o futuro não é um lugar distante, mas algo que você pode acessar dentro de si mesmo? Ao se reconectar com sua essência, você descobre que não é um prisioneiro do tempo, mas um viajante espiritual que tem o poder de navegar entre suas infinitas possibilidades. Chegamos ao final dessa jornada, mas o mistério permanece. Por que algumas crianças conseguem acessar o futuro? Talvez a resposta esteja menos em entender e mais em sentir. Essas crianças nos mostram que existe algo maior, algo que transcende as barreiras do racional e nos convida a redescobrir nossa conexão com o universo e, principalmente, com nossa própria alma. O tempo, para a alma, não é uma linha reta, mas um oceano onde todas as possibilidades coexistem. Recuperar essa percepção exige coragem, autoconhecimento e práticas que nos alinhem à nossa essência. Não é um processo fácil, mas é profundamente transformador. Então, agora é sua vez. Qual será o primeiro passo para se reconectar com o tempo da alma? Você se permitirá silenciar sua mente, curar suas emoções e ouvir a voz sutil da intuição? Então, lembre-se, aquilo que buscamos no futuro já está em nós, esperando apenas que estejamos prontos para despertar. Deixe sua reflexão nos comentários. Você já teve uma experiência de premonição ou intuição sobre o futuro? O que acha que isso significa? Compartilhe sua história e permita que essa troca fortaleça nossa jornada coletiva rumo ao autoconhecimento e à expansão espiritual. Se esse conteúdo tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios da vida e do universo conosco. A cada vídeo, uma nova jornada. E lembre-se, o poder de transformar sua realidade está em suas mãos e em sua alma. Gratidão por sua presença e até a próxima.